Material com destino ao lixo, agora como objeto natalino. A partir de novembro, a Lagoa do Japiim oferece uma oficina de confecção de peças decorativas natalinas, feitas a partir do reaproveitamento de produtos sólidos. A ideia do projeto é incentivar a prática da reciclagem, além de promover a oportunidade de geração de renda. É claro que possivelmente ter um Natal melhor e o nosso material é vendável. As artesãs que aprenderam, elas estão vendendo o anjo a 50 reais. Segundo Francisca, o curso incentiva os alunos à separação dos resíduos em casa, atividade que possibilita realizar os trabalhos na oficina. Nós trabalhamos com a garrafa pet, revista, jornal, papelão, lata, nós reciclamos tudo que a gente pode reciclar, nós reciclamos. Na oficina, os alunos aprendem técnicas para a produção de árvores, anjinhos, guirlandas, abajus e outros objetos de decoração. Para a aluna Eva Cavalcante, é uma boa oportunidade de aprender e ganhar uma renda extra para o fim do ano. Estou aprendendo a reciclar, eu tinha muita vontade de aprender a usar os materiais mesmo, garrafa pet, aqui é revista, para aproveitar para aprender e tentar vender.